Eu sou coordenador do Centro Lagartense de Ecoterapia, não é à toa, na verdade iniciamos isso há 14 anos atrás com o diagnóstico do meu filho de autismo, com autismo, Deus me mostrou a ecoterapia e hoje a gente vem transformando a vida de centenas de pessoas através desses caras aí, através dos cavalos o cavalo é um ser fantástico que Deus colocou na nossa vida, quando a gente utiliza ele da maneira correta para o bem-estar do nosso corpo e da nossa família, eles fazem um trabalho fantástico e eu digo a você, Breno, fico muito feliz em ver você aqui e a gente poder, pode ter certeza que você vai ter meu total apoio presencial, à distância, que a gente hoje é possível dar assessoria até à distância para que a gente possa implantar a ecoterapia na nossa cidade, já soube que lá tem um parque de exposição também isso já me deixa muito feliz e eu fico mais feliz ainda de ver um conterrâneo de vocês, vir aqui na minha cidade e eu saber que na sua cidade, na cidade de vocês, tem muitas pessoas que necessitam desse trabalho de vários tratamentos, que aqui é um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar que vai mudar a vida do seu povo verdade, muito obrigado pela atenção aí, por tudo eu acho que...